A LEMBAL ISLAMTE É CERÇÃO LUCHAR PORQUE SE TRANSQUELO PRA GENTE MOTOR A LEMBAL ISLAMTE É CERÇÃO LUCHAR A LEMBAL ISLAMTE DEBITAD Eu vou mudar o mito pra matar em paz Eu não posso encontrar a natureza Crueldade e muita maldade com certeza Só nesse lugar de lá ser abredido Com flores e fechado mais um grito que vem vindo Cada gente pode capturar no campo Portada é o pai escutando o canto dos pássaros E aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupados sem saber a hora de voltar Só usar o corpo todo sem censura Só gastar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que morre o paraíso sem terror PORQUE SE TRANSQUELO RATIN A LEMBAL ISLAMTE E as Jesus é relevante Por que makers de Deus Oho E tem um frio!